é pessoal olha só como dia tá bonito aqui hoje já choveu um pouquinho e continua nublado finalzinho de 2017 agora já são quase cinco horas da tarde o tempo tá nublado é o céu bonito bastante nuvem tem as poças no chão aqui ó já choveu uma chuva foi pouca chuva mas toda chuva é bem vinda mesmo que pouca a gente está precisando muito de chuva para voltar a reabastecer as nascentes e este é o final de dia né aqui em muriá é eu considero um tempo bonito quando está querendo chover eu considero que o tempo está bonito lógico que as pessoas que moram na cidade muitas das vezes acha que tem bonito é o tempo com sol de rachar eu fui nascido e criado na roça pra gente na roça tempo bonito é tempo com chuva finalzinho de 2017 hoje 31 de dezembro vou trabalhar até 19 horas se deus quiser daqui a pouco estaria indo pra casa pra finalizar o ano um bom churrasco na companhia de bons amigos um abraço a todos